O Cazão, o que fazer, Cazão? Me ajuda? O que a gente pode pensar que o Corinthians tem que fazer para conseguir evitar esse rebaixamento e também para conseguir reverter a vantagem do Flamengo no jogo de bola? Evitar o rebaixamento, a situação está bem complicada. Aquilo que eu falei, os times têm jogos a menos e o Corinthians está ali patinando, patinando, patinando faz uns seis meses ou mais. Cinco meses está ali patinando. Na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem grandes chances de passar o Flamengo na Copa do Brasil, jogando lá na arena. Porque o que aconteceu hoje com o Corinthians no Maracanã, vai acontecer com o Flamengo lá na arena. A torcida vai estar lotada, a arena é lotada como sempre, aquela energia, o Corinthians vai acelerar o jogo, vai colocar uma intensidade como colocou na última vez que jogou com o Flamengo e conseguiu vencer. Então eu acho que tem possibilidade do Corinthians passar pelo Flamengo. Agora, a Sul-Americana é aquilo que o Danilo falou, mas Danilo, tem que tirar o Hugo. Tem que poupar o Hugo na Sul-Americana, porque senão ele começa a pegar, 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 pegar e acaba o Corinthians indo para a final da Sul-Americana. Não que o goleiro não seja, não que o goleiro, não que o goleiro reserva, não possa salvar também. Mas, cara, não é verdade. O Hugo pega bem todos os jogos. Se você quiser, sem forçar, ser eliminado da Sul-Americana, poupa a maioria dos jogadores, tira o Hugo do gol, põe um outro goleiro para jogar, que o risco de você perder de 2, 3 a 0 é grande. Agora, hoje, por exemplo, o Corinthians poderia ter perdido de 4 a 5. Não aconteceu por causa do Hugo. O Corinthians já poderia estar rebaixado, cara, se não fosse o Hugo, nesses jogos todos que aconteceu até agora. O Hugo está fazendo a mesma coisa que o Cássio fez por três anos. O Corinthians não caiu nos anos anteriores por causa do Cássio. E agora é por causa do Hugo. Então, eu acho que a Sul-Americana, na minha visão, é aquela que está demais na história. É aquela que está atrapalhando todo o negócio. Não é que está atrapalhando, é aquela que está dificultando mais ainda para o Corinthians tentar fugir o debaixamento. O Corinthians precisa das semanas de folga. Da semana de folga. Só que agora, Danilo, não vai fazer diferença nenhuma se o Corinthians classificar ou não. Porque aí é só, afinal, é um jogo só. O Corinthians já tinha que ter caído fora da Sul-Americana antes para ter mais dois meios de semana livres. Nas duas semanas que ia jogar com o Racing, tem livre a semana. Agora, cara, tanto faz. Se passar ou não passar, não vai mudar nada. O tempo vai ser o mesmo. Não tem mais jeito. É verdade. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É verdade. Aqui, no chat da live, a Tatiana Ribeiro mandou que o Flamengo amassou o Corinthians. O Marcelo Raveli mandou o seguinte para ti, Danilo. Olha, que preconceito com o Juventude, hein, Barbinha? Hã? Que preconceito com o Juventude quando você falou do Jair Ventura. E o Igão mandou que estaremos na Recopa, Cazão. Falando sobre uma possibilidade de vencer a Sul-Americana, né? Que colocaria o Corinthians na Recopa do ano seguinte. Mas a Sul-Americana é mais difícil. A Sul-Americana é mais difícil. E paga menos também. Tem essa situação. Hã? E paga menos também. Se você for ter que priorizar para ganhar mais dinheiro, porque o Corinthians precisa de cada centavo, a Copa do Brasil paga muito mais também do que a Sul-Americana. Acho que é quase duas vezes o que paga a Sul-Americana. O Emerson Dorsinio mandou que o Hugo Souza é o futuro goleiro da seleção brasileira. Lembrando que para o Hugo Souza participar do jogo de hoje, o Corinthians pagou 500 mil para o Flamengo. Afinal, ele é do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Então vai fazer esse pagamento, melhor dizendo. Já foi um milhão. É, então. Porque teve que pagar 500 mil também quando foi o brasileiro. É, então já tem um milhão. Um milhão pago e vai ter que pagar mais, é verdade, vai ter que pagar mais 500. Ocasão, a gente falava sobre, tira esse, você sugeriu que tire o Hugo Souza para sair da Sul-Americana, né? Não, não, eu já mudei de ideia. Eu já mudei de ideia, mano. Não faz diferença sair agora. Não faz mais diferença sair agora. Tinha que ter saído nas oitavas, nas quartas. Tinha que ter saído nas quartas. Aí você não jogaria a semi. Já está na semi, agora não muda nada. O que vai mudar? Eu ia dar uma... Eu ia dar uma sugestão e lembrar um lance que eu aposto que vai te irritar na condição de centroavante, ou ex-centroavante daqueles que sabia fazer gol. O lance que o Héctor Hernandes teve na cara do gol, que preferiu tentar dois dribles, meio que se enrolou com a bola, chutou em cima da defesa do Flamengo, perdendo aquele lance. Se tem que tirar uns, tem que botar outros para perder. Por exemplo, o Héctor Hernandes. O que é que tu achaste da opção do Ramon Dias por ele e não o Yuri Alberto, Cazão? Eu não sei. Talvez para dar rodagem para o cara, para tentar recuperar fisicamente o jogador, para ser importante nessa reta final. Porque o Yuri Alberto está voando fisicamente. Fisicamente o Yuri Alberto está voando. Ali ficou muito claro naquela jogada a lentidão dele. Ele foi lento na jogada, por isso que enrolou. A jogada enrolou porque ele foi lento na jogada. Ele teve que driblar porque ele foi lento na jogada. Se ele tivesse vindo a jogada mais rápido, ele teria finalizado antes mesmo do Wesley chegar. Nem precisaria cortar o Wesley. E antes mesmo do Léo Ortiz fazer a barra o chute dele. Então ali foi lentidão, fora de forma, não estava no ritmo mesmo. Danilo, e aí? Hector Hernandes jogou, jogou, entre aspas. O Yuri Alberto não jogou. O que você achou dessa opção do comando técnico do Corinthians? Pois é, quando a gente viu o noticiário pré-jogo, era de o Corinthians vai com força máxima e tal. E quando eu vejo o Yuri Alberto no banco, o Martínez no banco, coronado como titular, não é exatamente força máxima, não é exatamente o que o Corinthians tem feito no Brasileirão, que é onde a gente sabe que coloca força máxima. E eu identifiquei essa mudança como uma tentativa de dar ritmo, lembrando que o Hernandes, o Hector Hernandes, ele se machucou logo na estreia, justamente contra o Flamengo no Brasileirão. Então fazia um tempo que ele não jogava, está voltando a jogar agora. Pode ser um jogador interessante para um revezamento, de repente a gente está falando para revezar nessas três frentes, pode ser um jogador que ajude nesse ponto. Então tentou dar um ritmo de jogo, mas o Yuri Alberto está num momento bom, está tentando recuperar a confiança que teve naquela época com o Antônio Oliveira, na época que ele fazia gol e que falava que o Antônio Oliveira era o talismã dele e tal. Mas ele estava indo bem, agora eu acho que é mais para poupar. E só uma questão que a gente falou do Hugo agora, do goleiro do Corinthians, o plano da diretoria do Corinthians, ela já no dia 10 executar o pagamento e como o jogo foi alterado para depois da data FIFA ali ainda, então é provável que a diretoria não precise pagar mais R$ 500 para jogar o jogo de volta. A compra, já executa a compra no dia 10, economiza esses R$ 500 mil aí. Que ele, aliás, já que vai economizar, podia mandar aqui para a live, a gente divide nós três aqui, faz uma caixinha. Ah, você não está precisando da Danilo, você não está precisando. O Corinthians não está nessa condição. Vamos torcer que se fosse para mandar para nós, o Corinthians realmente mandasse, porque sabe como é que é o Corinthians ultimamente, não tem sido um grande pagador, digamos assim. É, é verdade. Pessoal, a nossa enquete esteve no ar desde o começo do programa, perguntando quem vai se classificar na Copa do Brasil. Nós tivemos mais de 2 mil votos. Muito obrigado a todos vocês que votaram, tá? Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante para nós, a gente está na reta final. Flamengo 73%, Corinthians 27% até agora. E aí, Cazão, quem é que vai se classificar? Corinthians. Corinthians vai virar? O Cazão está com a minoria. Eu acho que o Corinthians vai fazer... Naquele embargo da delquímica. Eu acho que o Corinthians faz 1x0 e leva para os pênaltis. E daí, nos pênaltis é o Hugo Sousa, é o Hugo Sousa vai. 1x0 é muito possível de fazer. Claro, claro. Se o Corinthians tivesse tomado o segundo, eu acharia que era impossível recuperar sem tomar gol. Porque vai ter que ir para... Com 2x0 de diferença, ia ter que ir para cima e ia deixar muito espaço. Só 1x0, você pode fazer o jogo e ir apertando aos poucos, né? Você não precisa ficar desesperado. E aí, Danilo, tua opinião. Quem é que vai passar? Flamengo ou Corinthians? Já que eu vou ser xingado de qualquer jeito, eu vou ficar com a maioria. Que aí eu sou xingado, pelo menos, pela minoria, viu, Marinho? Eu acho que o Flamengo vai passar. Eu acho que poderia ter definido já hoje, né? Como a gente falou já durante toda essa live. O Flamengo poderia ter feito um placar muito maior do que esse 1x0. Me lembrou até o Botafogo e São Paulo na ida, quando o Botafogo perdeu muitas chances. E aí, mas a diferença daquele jogo é que São Paulo conseguiu segurar o 0x0, né? Mas eu acho que o Flamengo passa com esse 1x0 e com esse ânimo novo. Essa pressão que o Felipe Luiz fez os jogadores do Flamengo meterem para cima do Corinthians. Eu acho que mesmo na Neokímica eles conseguem fazer essa pressão, essa marcação em cima de saída de bola. E eu consigo ver o Flamengo passando. Embora eu concorde com o Cazão, que 1x0 não me assustaria. Não seria um negócio que eu falasse, meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que é possível, mas aposta no Flamengo. Lembrando que na outra semifinal, jogo de ida, o Atlético Mineiro de virada bateu o Vasco por 2x1. O jogo foi na Arena MRV. A volta vai ser no Rio de Janeiro. Mando do Vasco. Então, o Atlético joga por vitória. Empate. Em caso de vitória do Vasco por um gol de diferença vai para os pênaltis. O Vasco, para evitar pênaltis, vantagem de 2 ou mais. Não tem saldo qualificado na Copa do Brasil. É sempre importante dizer isso. Pessoal, para fechar a live, eu queria que vocês escolhessem, começando pelo Cazão, um destaque de cada lado. Quem é que foi o melhor do Corinthians e o melhor do Flamengo no jogo de hoje? E aí, Cazão? O melhor do Corinthians foi o Hugo. Realmente, o Hugo salvou o resultado. Foi 1x0 porque o Hugo fez diversas defesas incríveis que poderia ter sido mais mesmo. Pelo menos 2x0 poderia ter sido se não fosse o Hugo. Do lado do Flamengo, eu acho o Gerson. Acho que o Gerson jogou demais, cara. O Gerson criou. O Gerson foi marcar lá atrás. Se mexeu para um lado, pelo outro, para o outro. O Rascaí também jogou muito bem. Mas eu acho que o Gerson foi o grande jogador do Flamengo. Danilo, para fechar, a tua opinião. Melhor de cada lado. Eu fico com o Hugo, pelo mesmo motivo do Cazão, e troco o voto do Cazão para o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta lembrou os bons tempos que faziam tempo. Para mim, me chamava a atenção como o Arrascaeta tinha caído fisicamente, tecnicamente, nos últimos tempos. Estava indo mal. Estava jogando mais no nome do que estava fazendo em campo de verdade. Hoje não. Hoje justificou o nome, justificou o salário, justificou a idolatria. Belo jogo da Arrascaeta. Então tá. Pessoal, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nessa live pós-jogo. Valeu, Cazão. Valeu, Danilo. Valeu para todo mundo que participou aqui no chat da live. O Jona, o Rodrigo Cunha, Leilton Menezes, Denilson Souza, Tatiana Ribeiro, todo mundo que está conosco. Muito obrigado pelos likes, pelas respostas ali na nossa enquete. Siga sempre o canal DualSport no YouTube. E bora para as próximas. E nós vamos ficando por aqui. Tchau.